Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, estamos aqui hoje para trazer os jogos grátis da Xbox Live Gold de aqui junho de 2021. É isso aí, temos quatro jogos aí sensacionais para você nesse mês de junho. Então lembrando que se você tiver uma conta aí ativa da Xbox Live Gold, você vai poder pegar esses quatro jogos e também se você tiver aí o Xbox Game Pass Ultimate, você também recebe esses quatro jogos aí na faixa de grátis, como a gente costuma dizer aqui. Mas vamos lá, vamos começar aqui com o primeiro jogo da nossa lista que é The King's Bird, um jogo de plataforma muito bonito. Olha esses gráficos, que coisa maravilhosa, é um jogo bem estiloso e é aquela plataforma maluca que você não pode parar, é baseado em física, então você sempre tem que estar se movimentando para você não perder momento, aquele tipo de coisa, parece ser sensacional. Depois temos aí Shadows Awakening, um jogo aí RPG isométrico, estilando o Diablo assim, para deixar você mais familiarizado e ele é um jogo que você controla um demônio e você vai ter que passar aí por várias dungeons aí para você poder descobrir a história do jogo que é bem dark e bem divertida. Depois aí por 360 e também serve para Xbox One, temos Neo Geo Battle Coliseum, aí Coliseu, eu não sei como é que fala direito em inglês, mas é Coliseu de Batalha da Neo Geo, que é um jogo de luta fantástico, que junta todos os jogos da Neo Geo aí, todos os jogos de luta da Neo Geo, num jogo só, com vários personagens, bem divertido parece ser o jogo aí, jogo de luta é sempre da hora, né? E também, outro jogo de luta maravilhoso, Injust Gods Among Us, muito da hora, realmente é o primeiro jogo aí da franquia Injustice, né? Que é sensacional aí, você tem que, vou dar um spoilerzinho aqui da história, mas é bem no começo, o super-herói, o Superman ficou louco, ficou malvado e você tem que derrotar ele. Essa história do Injustice é bem da hora e o jogo sim, a gameplay é feita pela galera aí do Mortal Kombat, Another Realm, então é sensacional. Então é isso aí, esses aqui são os 4 jogos desse mês aqui de junho do Xbox, deixa aí nos comentários se você gostou, se você não gostou, também não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra gente na divulgação, não esquece aí de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo o outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também...